Mas assim, Bernardo, você está falando de uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui. O investidor que opera sozinho, que não tem uma assessoria aqui como vocês prestam para os nossos clientes. Como é que o cliente vai saber que é hora de entrar, que é hora de sair? Assim, porque é algo complexo, a gente sabe que ações é o complexo, você tem que comprar algo que você acredita e não é muitas vezes o que acontece. Mas o que vocês diriam para essas pessoas que operam sozinho? Eu acho que um ponto que é curioso é o seguinte, eu acredito que a diversificação dentro do seu portfólio de ações é importante, mas as pessoas confundem muito a diversificação e a pulverização. Porque a diversificação é se você tem um capital X, você ter, por exemplo, 8 a 6 ações, que você consiga, através de um longo período de tempo, acompanhar o que é preço caro e o que é preço barato para ela. As pessoas têm mania de pulverizar o patrimônio. Elas pegam esse patrimônio e compram 15, 20 ações. Isso é humanamente impossível. Nem os grandes fundos de investimento, que são empresas enormes, eles fazem gestão de tantos ativos assim, entendeu? Acho que fica nessa linha, o Samuel pode complementar aí. Não, é assim, você trouxe o ponto chave aqui da questão, né? Então, isso é muito comum, né? Você vê, às vezes você pega uma carteira de um cliente, ele vem com 20 papéis, 5 de mineração. Então, ali você não vê que existe diversificação de fato. Você vê só uma pulverização dos ativos, assim como o Bernardo falou. Você está exposto ao mesmo setor, a parte macro completa ali. Claro que a parte micro varia entre uma e outra. Mas o macro, o cerne mesmo, o que realmente dá o trigger, né? Que é o chamariz para uma alta, né? Corre para todas. Então, naquela posição ali não há diversificação. Há uma pulverização, né? E a concentração, como o Bernardo falou, a concentração em menos ativos, né? Mas diversificado, a gente vê como uma estratégia muito mais eficiente. Para você tanto acompanhar a empresa, né? Como está fazendo os aportes e ralocando, né? Então, basicamente, é esse cenário. Diversificação é positivo. Pulverização é negativo. É o que a gente vê ocorrendo muito hoje. É o que a gente vê ocorrendo muito hoje.